Música Fala galera, é o Vitorio Gameplay Neatrando mais um vídeo aqui no canal E pessoal, olha só, eu tô com uma mesa aqui como eu tinha prometido aqui pra vocês Olha, deixa eu ver se eu tô ajeitando aqui Cara, essa mesa aqui eu vou trazer bastante coisa A primeira coisa delas que eu tô querendo trazer pra vocês São os meus mangás que teve bastante gente que pediu aí Teve uma grande parte que pediu Então eu vou trazer aqui com vocês Basta vocês deixarem muito like aqui embaixo Se inscreverem no canal E é isso cara, bora lá Eu vou começar aqui com, deixa eu só botar aqui de lado, cara Eu vou trazer 5, eu tenho 5, eu vou assim, 5 5 séries de mangás, né? Então eu vou trazer aqui 5 mangás de cada série Eu tenho Naruto, Dragon Ball, Fire Tail, One Piece e Super Ones Então são 5 séries de mangás Eu tenho 5 e vou trazer aqui 5 Então bora lá pra primeira Que é, eu vou fazer um negócio bacana aqui com vocês E primeiro é Dragon Ball, cara Tá meio empoeirado aqui Mas vocês vão ver aí bacana Primeiro é o Dragon Ball, cara Eu consegui o primeiro, o primeiro volume no, no, não sei se como é que é, não sei se ficar É, no evento, cara Eu consegui, e olha só Vocês estão vendo aí Tá intacto Acho que eu vou aproximar aí pra vocês Vou mostrar aqui Beleza Aqui ele tá custando 10,90, né? Mas com o decorrer do tempo Ele vai custando mais caro, né? Olha Tá bem Legal Olha aqui, ó Mais de perto aqui pra vocês verem aqui, cara Como é que é Olha aqui, beleza O precinho aqui, ó 10,90 Eu não vou mostrar muito do mangá É, mas eu vou mostrar Começa por aqui, né? Pra quem não sabe Eu vou deixar Eu não vou mostrar muito, né? Mas praticamente acho que todo mundo já sabe como é que é O início Ó, tem até um nomezinho cuidado aqui Quando você tem Começa um mangá, né? Então, muito bacana mesmo Recomendo aí Um volume Um mangá de Dragon Ball Que é muito bacana, né? Recomendo demais Então, galera Vamos para o próximo, né? Que é Firetale, cara Um volume muito Um mangá muito legal Mas eu não tô com o primeiro, tá? Que é o 3, ó Se vocês não verem mais de perto É o 3, ó Volume 3 Tá custando 10,90, cara Baratinho Mas bem baratinho mesmo Eu não vou fazer um artefeito Porque eu vou deixar assim mesmo, cara Porque dá um maior trabalho E pra eu colocar outra câmera aqui Vocês não têm noção, cara Da dificuldade que é Pra transferir Vai ser multiplicado Mas o mangá é muito bacana mesmo, ó Muito top mesmo Me dêem dicas aí Do que eu posso trazer Deixa eu afixar um pouco a mesa Mais pra frente O que eu posso trazer aqui na mesa Vocês que dizem aí O mangá muito legal Muito bacana mesmo Recomendo demais, ó Beleza? Então vamos para o próximo Beleza, cara O próximo é esse aqui, cara Ele é um mangá bem assim, barato Que eu recomendo também Se você gosta de futebol Que é o Super 11 Cara, esse mangá É muito top mesmo Ele custa R$4,90, né R$4,90, olha só Tá custando R$4,90 Ele é um mangá muito bacana Mas ele não é O material dele é de papel, né Assim, ó O papel não é igual aos outros É por isso que é mais barato E eu, eu, não Assim, eu não Eu peguei o do 1 Esse aqui é o volume Eu não consegui o tipo 2 O 3 Eu tenho 5 Mas vai ficar pro próximo vídeo também É, se vocês deixarem muito like E olha Tem muito 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 legal É, muito bacana mesmo Jogo de futebol Muito bacana Esse aqui eu recomendo demais Pra quem Quem gosta de futebol É, esse aqui, ó Muito top mesmo Deixa eu aproximar um pouquinho Mas pra vocês verem Super Ronde Muito top Recomendo demais Então vamos para o próximo Bom, o próximo É esse aqui, ó One Piece Cara Esse aqui É muito top Infelizmente Eu também não consegui É, que nem o do De Fireteam Eu não consegui o primeiro Cara O primeiro Tinha Eu acho que tinha No evento lá Da Eu me lembrei agora É Supercom, cara O nome do evento Então Muito top Esse aqui tá custando 10,90 Olha só Muito top Cara No Supercom Tem um evento Muito top Cara Muito top mesmo Gostei Muito top Esse mangá aqui Eu recomendo demais Tipo Ele Ele fala da Da vida de pirata Cara Quem gosta de assistir pirata Esse aqui, cara É o mangá perfeito Para Você, né Aqui, ó Muito top, né Então Gostei desse aqui Recomendo Recomendo Bacana Nas bancas Em toda banca Saraiva, leitura Deve ser Você baixar Beleza Então vamos para o próximo Que é o que eu mais Que é assim É o que eu mais Vamos para Esse aqui, cara Esse aqui É o famoso Naruto, cara E esse eu consegui A versão gold Que é a versão mais nova Que ela tá custando 16,90 Ela é bem mais cara Que é a versão normal Eu consegui Essa versão é a versão gold Que é Que é a mais nova, né Que eles estão atualizando assim Agora Com essa Capa Assim E Não tá E agora O material dele, ó É meio que Preto e branco, ó Não É um material diferente É um papel diferente, cara Só dar uma olhada aqui Vou fechar vocês E como é Como é esse mangá, olha Também tem um pôster Aqui, cara Muito top Deixa eu ver Esse pôster sai Acho que sai Deixa eu ver Tá preso aqui Caramba E eu acho melhor não sair Senão vai rasgar Peraí Um pôster, cara Muito top 16,90 Tá aqui, ó Beleza Só que, cara Esse aqui É muito top Eu achei Só tinha um, cara E também Pra achar o primeiro volume Que tá difícil Eu não achei na versão normal Eu comprei essa aqui logo Porque Mas eu já sei a história Todinha, cara Eu tenho coleção Eu vou trazer Continuar trazendo Mas Naruto Pra mim É o É os meus Mangás favoritos Depois é Dragon Ball Aí depois é One Piece Aí tem Aí por exemplo Eu deixo para elas Mas eu gosto muito Dos cinco, né Então É É isso, cara Muito top Olha só Muito top Mesmo Bom, pessoal Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like, cara O que vocês querem Que ver mais Nessa mesa aqui Eu posso trazer O que eu puder trazer Tá Tipo Se for para comprar Eu vou ver se eu compro Todas as coisas Que eu for comprar Assim Eu vou trazer Um box aqui Beleza Deixa muito like Se esse vídeo pegar Pelo menos Dez likes Aí eu trago Outro vídeo Assim Pelo menos Um ou dois vídeos Por mês De mesa Seria bacana, né Conto com o apoio De vocês Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Compartilhar E é isso Valeu Falou E é nóis Fui E é nóis Tchau E é nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri